E tem mais uma aqui que é Júpiter que eu fiz com a Mendes, se liga. Mano, essa música que eu escrevi morrendo de chaqueca, tá ligado? Essa foi morrendo de chaqueca mesmo, 7 horas da manhã. Tem sabor de jujuba em Júpiter, eu vou te levar e andar pra vaqueagem Essa é Júpiter. A gente tem nada a ver e mesmo assim tenta Juju vai em Júpiter, eu vou te levar A gente tem nada a ver e mesmo assim tenta Biches, essas biches, invadindo a minha cabeça Eu fiquei rico, muito rico, eu repito, me tropeça, yeah Por essa semana eu tô lotado de problema Eu vou fazer minha mochila E vou participar da SEMI, você joga em cima de mim Vai malandro, é o iogizinho Sussurrando que eu sou chefinho Tu fez curso, é chata assim De natureza, ai-ah É uma beleza, ai-ah, ai-ah De primavera Deus me livre, mas quem me dera? Ei, ah Sabe essas curvas, meu ponto de paz Tipo eu me sinto, ouvindo, não faz Tropa quem em casa, o resto, tudo faz, yeah Ei, ah Sabe essas curvas, meu ponto de paz Tipo eu me sinto, ouvindo, não faz Tropa quem em casa, o resto, tudo faz, yeah Me encontrei num tudo só Onde a gente é criança de novo Tudo é tão simples e bobo, yeah Me permite ser melhor Todo dia eu renasço e morro Deixa eu ser jovem e bobo, yeah Jujuba em Júpiter Eu vou te levar, yeah Pra provar que a gente tem nada a ver E mesmo assim tenta, yeah Jujuba em Júpiter Eu vou te levar, yeah A gente tem nada a ver E mesmo assim tenta, yeah É, vai Essa é pra quebrar o coração É, essa é foda, velho Essa é pesada Essa dói, mano Essa aqui dói mesmo Dói no coração, né Maldade até Mas, ó Maldade até